Música Galerinha, depois de muito tempo sem mostrar o meu rosto, finalmente esse é o dia Então, esse sou eu galera, eu não sou muito bonito, eu sou estranho Mas, tudo bem, então pra quem tava curioso de ver a minha cara, esse sou eu E eu acho que eu vou tentar começar a gravar alguns vídeos com a minha cara E aproveitando que esse vídeo é sobre a minha cara, eu não vou só falar, ah, essa é a minha cara e tchau Eu vou tentar fazer alguma coisa diferente aqui, vou aproveitar que eu tenho uma câmera agora E eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis gravar no canal, que é usar esse negócio aqui É o volante, eu tenho ele quando eu era, acho que tinha, quando eu tinha uns 10 anos, não sei, faz muito tempo que eu tenho esse volante Só que eu vi e ele tá funcionando, então eu vou bater qualquer jogo atual Eu só quero mostrar pra vocês que esse negócio funciona, porque é interessante galera Tipo, você não precisa ter uma carta de motorista pra dirigir, então é muito legal e é muito real a experiência Então eu vou mudar minha câmera aqui e vou arrumar o setup aqui pra gravar o jogo Então eu já volto Beleza galera, acabei de configurar tudo aqui Esse é o nosso caminhão, tá passando aqui na frente E já tamo com uma entrega pra fazer aqui, que é a entrega do tutorial Então vamos fazer essa entrega aqui, eu não sei se ela vai demorar, mas se demorar vai ficar só essa entrega Depois no próximo vídeo a gente faz outra Então, essa é a primeira entrega, é fácil, é só pra ela... é tipo um tutorial Deixa eu fazer o tutorial Tá aqui... pronto Tá beleza, já terminei o tutorial aqui e agora, ó, vocês podem ver, ó Eu vou mexer aqui, ele vai mexer ali E então, com isso a gente vai poder dirigir o caminhão E como que esse jogo é realista, eu tenho que ficar passando e descendo a marcha Então se fizer um barulho tipo esse, ó É porque eu tô passando e descendo a marcha Então não é nada de... De... sei lá Tá, e agora pra onde que a gente tem que ir? Tem um mapinha aqui do lado? Será que é pra lá ou pra cá? Eu não sei Não sei onde que eu tô, na verdade Tá, tem um carro da polícia aqui Vamos seguir o carro da... Carro da polícia! Vem pra cá! Ó o policial Ai, caramba, por favor, não bate no policial Eu não posso bater no policial, senão eu sou preso, né? Tá, conseguimos aqui Passar a marcha Aí, tamo indo certo, tamo indo certo Acertei o caminho Então vamos aqui tentar não bater esse caminhão Acelerando aqui aos poucos 30 km por hora O legal é que não precisa ter carta de motorista pra dirigir E parece muito real, galera Vocês não tem noção, é muito real A sensação de tá dirigindo Então... Tamo chegando Tamo com 2 mil reais Tamo rico, hein, galerinha Esse caminhão laranjão Bem bonito, ó Que caminhão lindo, ó É... E aí, a gente ali Tá lá dentro Não tem tudo certo, né? Aí eu fiquei... Fiquei vendo aqui O caminhão pra fora Quase me distraiu Eita, sinal vermelho Galerinha Se os seus pais passarem o sinal vermelho Briguem com eles Porque... Eita Eu ganhei multa Galera Eu não passei Eu só pisei um pouquinho Na risca Mas eu não passei o sinal vermelho Vocês viram Eu não passei Eu fui explicar pra vocês Que não era pra Deixar os seus pais Passarem o sinal vermelho E quem passou foi eu Eita Tô indo pro caminho errado Volta Mas galerinha Nunca se esqueça Quando o sinal está vermelho O carro não deve passar Então vamos Ligar a seta aqui E vamos virar com tudo aqui Vamos logo Ah, não Eu entrei errado Isso daqui não é Meu Deus Galera Isso não é o que eu queria Caramba Eu tô numa concessionária Não quero comprar um caminhão Quero entregar minha carga Nossa Agora que eu lembrei Que eu tava com o mapa errado Eu tava com o mapa tipo Mó de longe Então Eu não conseguia ver Certinho Agora eu consigo ver mais preciso Que rua que é Que eu tenho que entrar Nossa Eu acho que dá pra fazer Mais um trabalho Eu acho que eu vou conseguir pegar Mais um trabalho Então ó Vamos frear aqui Caramba Não tá freando Eu bati no carro Pera Vamos arrumar isso Deixa eu ver Controles É aqui Hum É Força Não Motor É Hum Aqui Zona de reche do freio Vamos deixar Ele bem aqui Agora sim Agora sim Vai frear mais rápido O freio tá muito fraco Galera Desculpa Eu não sou Eu não quero dar a impressão Que eu sou um mau motorista Mas Infelizmente eu tô dando Essa impressão Deixa eu descer um pouco a marcha Agora a gente vai embora Vamos lá Tentar entregar essa carga Vamos lá Tá quase Só falta esse semáforo E a gente chega Ou é Ah não É aqui Só todo mundo dá a seta A gente tem que dar a seta Sempre que a gente for Virar pra algum lugar E chegamos Chegamos aqui Ah esse daqui até que foi fácil Então Eita Eu passei o negócio Aí foi Aperta enter Apertei enter Hum Não Eu tô apressado Então vamos pular Ele vai estacionar pra mim Eu não tô afim de estacionar A caminha não Tá Foi excelente A gente conseguiu uma nota excelente Tá escrito aqui Então acho que foi bom né Vamos tentar de novo Mais uma vez pequeno E eu já volto com vocês Beleza galera Acabei de pegar um trabalho aqui Então Vamos lá Já ligar o motor aqui E vamos embora Que a gente tá com pressa Eita Tem uma nova mensagem Não quero ler agora Deixa aí a mensagem Pois eu leio Porque agora Eu tô com pressa Eu preciso entregar minha carga Vamos ver que carga que a gente tá Eita freia Pera Agora vai Galerinha Demorou Mas eu consegui Finalmente achar A saída Desse lugar aqui Porque Nossa Aquele lugar Era muito confuso Tinha muito lugar Que eu ia Achava que era saída Mas não era Então Acabei de conseguir sair E agora vamos aqui Seguir nosso caminho Pra Entregar Nossa carga Vamos lá Vamos passar em cima De uma Uma espécie de ponte Aqui Não sei É uma espécie de Eu acho que é uma ponte Vamos ver Que legal Tá passando em cima Dos carros Aqui embaixo Eita Deixa eu dar uma reduzida Aqui Porque Aqui na frente Tem Tem isso daqui Que eu vou precisar Pegar espaço Pra Entrar Com o caminhão Aqui nessa pista Então Vamos lá Agora Vamos que vamos Que vamos Chegar No nosso destino Falta pouco Tomara que Eu receba Meu cafezinho Quando eu chegar lá Que eu tô com sono Preciso Do meu cafezinho Pra Ficar acordado Então Tamo aí Caramba A gente tá Excedendo o limite De velocidade Não façam isso Na vida real Se o seu pai Fizer isso na vida real Não deixe Não Nunca deixe o seu pai Dirigir Acima do limite De velocidade Eu tô fazendo isso Por causa que é um jogo Então Não vai acontecer nada Eu também tô com pressa Mas Nunca façam isso Na vida real Tá crianças Então Sempre Sempre diga Pro seu pai Seguir as leis Do trânsito Porque Isso vai Permitir que Você fique mais seguro No meio da pista Aqui se eu bater Não vai acontecer nada comigo Então É muito melhor Que na vida real Na vida real Se eu bater esse caminhão Pode acontecer alguma coisa comigo Então As vezes é bom Conscientizar a família Os pais Então Sempre Avise seus pais Se eles estiverem Passando do limite De velocidade Caramba Olha aquele caminhão Ali do lado Será que eu tenho uma buzina? Ah Eu tenho uma buzina Que legal Nossa Eu baixei o caminhão Caramba Que susto Caramba Foi mal real Foi muito real Caramba Aqui Nossa A gente vai a 100 por hora Aqui nessa curva Nossa Vou tomar o caminhão Ah não Eu não posso tomar esse caminhão Não posso tomar Caramba A gente tá voando 105 por hora Caraca 107 108 Caramba A gente é o caminhão Mais rápido do mundo Que legal A gente Olha o destino Tá lá na frente Tá quase chegando No destino Caramba Eu sou Eu sou o melhor piloto Do mundo Quero ver Quem vai conseguir Ser melhor que eu Vamos fazer essa curva Aqui a 100 por hora A gente é o melhor Piloto do mundo Então Eita Não Não Caramba Galera Eu Acabei de Capotar O meu caminhão Caramba Olha isso Galera Tá passando uma moto Aqui Caramba Quebrou Olha isso Eu quebrei Galera Meu Deus Eu Tomei O meu Caminhão Galerinha Ó Então Fica como Como Um exemplo Pra vocês Nunca Jamais Excedam Vai a mais Do Excesso de velocidade Porque Eu consegui Tombar o meu caminhão E se fosse na vida real Com certeza Ia acontecer alguma coisa Comigo Eu ia se machucar Então Já Já sabe né Se seu pai tiver A mais de Mais que A pista Pede de velocidade Briga com ele Não deixa ele Exceder Fazer o exército de velocidade Porque Isso pode acontecer Então eu não quero que aconteça Com ninguém Nunca E infelizmente No jogo aconteceu Mas Tudo bem Logo logo eu vou renascer aqui Eu vou chamar o reboque Mas Galerinha Esse foi o vídeo E espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Que eu traga Mais jogos De caminhões De carros Sei lá Eu posso testar esse jogo Esse volante aqui Até no Minecraft Então se vocês quiserem Eu posso sei lá Fazer Lutar contra zumbis Com esse volante Eu posso fazer alguns testes Com esse volante Então Deixa aí nos comentários Algum jogo Que você gosta Que você queira Que eu jogue com volante Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Na nossa viagem frustrada Mas Foi isso Espero que vocês tenham gostado E Fui Meio Fui E aí